Música Fizeram mandinga para aleijar meu pé Mas eu fui ligeiro, corri ao terreiro de um candomblé Do Pai José, chegando lá meu protetor, assim me falou Chega pra casa de mulher que na pele eu chalá na bênção de Xangô Morou, fizeram mandinga para aleijar meu pé Mas eu fui ligeiro, corri ao terreiro de um candomblé Do Pai José, chegando lá meu protetor, assim me falou Chega pra casa de mulher que na pele eu chalá na bênção de Xangô Concentração Afirmo o ponto, moçada, fizeram a corrente, chegou de repente Xangô com sua machada, sorriso me disse Você tomou vergonha, ele assim me avisou Usei mais a cabeça e vai na paz de nosso senhor E aí E aí E aí E aí E aí Concentração Afirmo o ponto, moçada, fizeram a corrente, chegou de repente Xangô com sua machada, xangô com sua machada, correndo me disse Corri ao terreiro de um candomblé Do Pai José, chegando lá meu protetor, assim me falou Chega pra casa de mulher que na pele eu chalá na bênção de Xangô Morou, fizeram mandinga para aleijar meu pé Mas eu fui de cheiro, corri ao terreiro de um candomblé Do Pai José, chegando lá meu protetor, assim me falou Chega pra casa de mulher que na pele eu chalá na bênção de Xangô Chega pra casa de mulher que na pele eu chalá na bênção Obrigado.